Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teve muita expectativa ao seu redor, desde o anúncio de que o diretor do longa seria o Sam Raimi. Afinal, estamos falando do cara responsável pela trilogia do Homem-Aranha dos anos 2000, que estipulou muito do que nós vemos hoje no cinema super-heróico. Além disso, o próprio conceito de multiverso, que já vem sendo explorado pelo universo cinematográfico Marvel em outras produções, criou um interesse imediato do público, somado a participação da feiticeira Escarlate no longa, diretamente após os eventos de WandaVision. Como se só isso não bastasse, após alguns vazamentos de supostos roteiros, criou-se quase que uma lenda ao redor do filme, a respeito das participações especiais com as quais ele poderia contar. Claro que com isso cria-se toda uma inesperada expectativa e o estúdio fez questão de surfar nessa onda, só que isso pode ser uma faca de dois gumes. Afinal, tanto em conceito quanto em execução, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura acaba sendo um filme bem simples. Não é um definidor de nada, embora apresente conceitos que com certeza vão pautar o UCM daqui para frente, e que muita gente só vai perceber que essas sementes foram plantadas nesse filme muito tempo depois. Ainda assim, embora talvez frustre as expectativas de alguns fãs mais sonhadores, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é muito competente no que se propõe a apresentar e fazer, e esse é um filme que tem muita coisa para apresentar e fazer. Talvez por isso esse seja, de longe, o filme mais frenético da Marvel. Dizem que muito disso é devido às refilmagens e remontagens do longa, onde toda a gordura foi retirada, mas o fato é que o resultado foi um corte onde tudo acontece bem rápido, com uma sequência de eventos um atrás do outro que mantém o filme inteiro em um ritmo que não se permite respirar. Isso não apenas mantém o espectador o tempo inteiro interessado, como também cria uma boa imersão devido ao senso de urgência que a trama imprime. Essa trama, aliás, como já havia sido alardeado, conta com muitos elementos de horror, e digamos que é onde o Sam Raimi está em casa, afinal, estamos falando aqui do idealizador de Evil Dad. Obviamente não é um filme de terror, e é curioso como alguns ainda tentam se enganar hoje em dia, mesmo 27 filmes e 14 anos depois. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um bom e velho filme da Marvel em toda a sua concepção, mas como já citado e como comprovado em outros filmes do estúdio, isso não quer dizer que não se possa brincar com gêneros, que é justamente o que o Raimi faz aqui. Além de elementos clássicos de filmes de horror presentes a todo momento, o longa carrega homenagens à própria cinematografia de Sam Raimi, como o já citado Evil Dad e Arraste-me para o Inferno, além de referências gerais a clássicos do horror como A Noite dos Mortos Vivos. O longa tem um pouco de jumpscare, luzes piscando, perseguições desesperadas e até um certo nível de gore que é inesperado para um filme do estúdio. Mas tudo isso temperado com a velha magia da Marvel, o que meio que ameniza os elementos de horror. E o Sam Raimi se sai muito bem em reunir o melhor de seus dois mundos. O elegante horror beirando o trash oitentista consegue casar de forma surpreendente bem com a veia super-heróica que o cineasta provou ter na trilogia do Homem-Aranha. Esse casamento deu a Raimi uma liberdade criativa que fez muito bem ao filme, onde qualquer bizarrice que passasse pela sua cabeça poderia ser justificada. Afinal, como já dizia o Joe Quesada, é mágica, não precisa ser explicado. A assinatura do Sam Raimi, aliás, aquela que vai muito além dos elementos de horror que ele tanto gosta, também se faz presente o tempo inteiro. Do clássico zoom no rosto dos personagens às transições criativas entre as cenas, tudo evoca Sam Raimi, colocando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no seleto Hau de filmes da Marvel, onde o diretor consegue imprimir identidade e personalidade mesmo dentro das rédeas curtas de Kevin Feige. Na trama, sem entrar muito em território de spoilers, temos a América Chaves como personagem central, uma personagem que pode viajar pelo multiverso. Esse poder único está sendo cobiçado, o que faz com que ela seja caçada e tenha que fugir pelos universos, até ela vir parar no universo principal da Marvel, onde ela encontra o Doutor Estranho, que vai fazer de tudo para protegê-la. E mais do que isso seria entregar pontos importantes da trama, afinal, temos também nessa equação o papel da Feiticeira Escarlate, que é crucial. E por falar em Feiticeira Escarlate, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura levantou um debate interessante, que é o fato de que está acontecendo hoje com o universo cinematográfico o que já aconteceu com os quadrinhos da Marvel, que é a cúmulo de cronologia. Porém, dentre o What If e tudo mais que foi comentado como sendo importante para supostamente entender o filme, é necessário dizer que muito disso não passou de um plano de marketing da Marvel, muito bem sucedido por sinal, para promover suas séries. No fim, apenas Wandavision é realmente importante para um melhor entendimento e aproveitamento do filme. É crucial, eu diria. Mas só essa série também. E agora eu quero falar sobre um problema que eu tenho observado nos filmes mais recentes da Marvel, que é a falta de acabamento visual. Claro que sabemos que a crise global prejudicou muito toda a indústria e especialmente a Marvel, que precisa contar com um calendário muito bem controlado para que tudo faça sentido e que também mantenha o interesse do público vivo. Com isso, adiar mais ainda esses filmes se torna impraticável. Dito isso, assim como o último filme do Homem-Aranha, esse aqui sofre bastante com efeitos visuais e até práticos claramente inacabados. E no terceiro ato, é impossível não ser tirado do filme devido à maquiagem um tanto quanto bizarra de um personagem. Mas e o futuro do universo Marvel? O que esse filme desenvolve a respeito disso? Bom, vamos lá. Conforme já dito, embora a princípio pareça que o filme não deu grandes passos em direção à tapeçaria maior do UCM, a verdade é que algo que provavelmente será extremamente importante em filmes posteriores foi plantado aqui, e quem não leu toda a complexa saga de ficção científica do escritor Jonathan Hickman à frente dos Vingadores nos quadrinhos, realmente vai achar que o filme não trouxe nada de importante. Lê do engano. Por fim, embora Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não faça jus a toda a expectativa criada, ele ainda é um filme com bastante personalidade e muita ousadia em tomar certas direções que eu não achei que teria coragem. Além, é claro, de contar com elementos que gritam a linguagem dos quadrinhos e ainda abrir certo espaço para experimentação e surtos de criatividade, como uma certa batalha sinfônica. Não é dos melhores filmes da Marvel, mas é com certeza o que mais conversa com o leitor de quadrinhos assíduo, tanto em fanservice quanto em narrativa. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da nossa crítica, deixe o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e, se você quiser conferir essa crítica em texto, ela está lá no nosso site, ovicio.com.br. É isso. Eu vou ficando por aqui hoje. Vejo vocês numa próxima. Valeu.